E fala galera, beleza? Aqui é o João trazendo mais um vídeo de Midnight Club 3 da BDX Remix E eu peguei de novo aquela moto El Diablo Soft Tail Soft Tail? Eu acho que é Soft Tail mesmo, El Diablo ST, Soft Tail Aquela que eu usei já faz um tempo aí, que a moto não para de guinar Eu decidi usar ela novamente aqui, pra testar se ela realmente estava fazendo isso Só era um dia ruim que eu estava jogando Eu não sei, eu não sei Mas bora lá continuar aqui a nossa série que já está finalizando galera, já está finalizando Só faltam essas corridinhas aqui do Club Race Porque a cidade está tudo vermelhinha, tudo vermelhinha, tudo completo E só falta um torneio em Tóquio, 98% de progresso É hoje o penúltimo, o penúltimo vídeo da série O penúltimo É triste que uma série dessa, do desafio do Classe D Que depois virou desafio de carro-centunagem Vai acabar Mas, mas Não vai acabar vídeo de Midnight por aqui, meu parceiro Vai ter muito mais vídeo aí pra você curtir aí Detalhes Porra, vai ter corridas, um nordera de race que eu vou explicar Sobre os torneios, como funciona o nosso Club Race, essas paradas tudinho aí E bora né Olha a escala desse cara aí de roxo aí Na moral, a moto cinza, fosco Tá ligado? Nossa, que maravilha, velho Olha essa escala aí Que isso? A moto tá tremendo? Oxi! A moto, meu irmão, a moto pegou mal de Parkinson, velho A moto ficou tremendo, ficou... Caralho, velho Olha lá Começando aqui Um vídeo outro, mano Calma O vídeo já começou legal O vídeo já começou legal Já merece seu like aí Chama nesse drift Cê tá maluco? Olha esse drift, mano Chama Caralho Agora LDAB SOFT TEM Por enquanto você tá jogando bem Por enquanto você tá dando alegria pro meu coração Olha isso aí, velho Eu acho que era só a cidade mesmo, galera Meu amigo POSTO! Ah não, velho Não, não Não sei o que aí Pô, tô melhor Tô mais alegre, velho Ontem eu tava com uma dor de cabeça Tão da desgrama Esse vídeo tá saindo no mesmo dia que eu tô gravando Tô gravando aqui 10 horas da manhã Exato Cravado 10 horas da manhã 10 horas da manhã Tem jeito que tá no colégio nessa hora Tem jeito que tá no trabalho Tem jeito que não tá fazendo nada Tá gravando um vídeo pro YouTube Vando Bré Vando Bré voltou A Vando Bré voltou Olha isso aí Outro de Vando Bré, cara Só tem Vando Bré no mapa Ah, Vando Bré voltou Só tem Vando Bré no mapa, velho Que isso? Ah Nossa, mano Vando Bré Vando Bré pra todo lado É Vando Bré pra todo lado Que isso, velho Mano, não tem outro veículo A não ser Vando Bré Vando Bré Meu, Vando Bré de novo Que isso? Vando Bré estacionada Que ronda 5 do Paraguai Mas mano Só tem Vando Bré O mapa só tem Vando Bré O mapa só tem Vando Bré Que isso, velho E a LDW Soft Tail Ganhou um love no meu Que isso? O cara deu uma agachada Ih, lá ele Lá ele E o cara tá com frio O bicho tá com frio aqui, ó O menor tá com frio aí, ó Porra E os caba Aqui jogando de moto Tranquilo Em alta velocidade Em Detroit Bom Órale, fregón Intercita na Brown Órale, fregón Tá ligado Eu não me lembro mais O que é fregón Fregón Que ele falou Acho que é Sei lá, mano Em mexicano, né Já que o Oscar Ele é mexicano Ele fala espanhol Manito Manito Ele fala espanhol Muito bem Vamos lá Continuar aqui Club Race Falta só duas corridinhas Exato E vamos mandar salve aqui Pro vídeo lá Mano, já faz oito dias Sete dias Oito dias Do vídeo lá Toma, polícia Os arroais É muito bom E vamos mandar salve aqui Para o Vitor Que tá na conta da mãe dele Simone Vieira Salve, Vitor Salve, Lucas Souza Cleitão D.D. Games Ed Jair O Grise LZZ O Brindon E o Orion aqui Tá salvado já Essa rapaziada Manda salve logo Rapidão Como esse vídeo É antigo Os comentários aqui É Tipo Já não tem a mesma graça Do que eu gravar Já no outro dia Tá ligado Eu quero saber Por onde aqueles caras Vão Por ali What the fuck Aqueles caras Vão por onde Olha esse drift Olha Lá vem a polícia Bom dia Polícia Exatamente É bom dia Eu tô gravando de manhã Bom dia Opa Bom dia Polícia Bom dia Bom dia Vando Que isso Só tem sequência De Vandubraia Só tem Vandubraia Eu já vou colocar no título Só tem Vandubraia O mapa Só tem Vandubraia O cara tá de Velux Aquela rodona Grossona Tá ligado Lá ele Vão lá ele Lá ele Vem aqui Vandubraia Puxou Fez drift aqui Na maciota Mano Que isso Mano Não é possível Que eu ia bater de frente Com o cara de moto Moto com moto Não é possível A moto guina ainda A moto guina Vem cá Velux Vem cá Velux Deixa eu pegar no teu rodão Que isso Olha lá Esse vídeo Aí não tá family friend Não Mano Esse vídeo aí Não tá Não tá family friend Não Ô polícia Polícia Tu quer levar outro roar Toma Só palhaça Ela enrolou ali Certinho Roar É maravilhoso A polícia passou Enrolando assim Você faz Beleza Morou Morou Meu amigo Meu Não passa Nenhuma fileta de vento Infelizmente Eu não vou poder Editar esse vídeo Só vou É Editar pra dar zoom Porque como eu gravo No PS2 A imagem não é em 16x9 Ela é imagem 4x3 Cortada Assim Eu tenho que dar zoom E eu só vou fazer isso Ô Dedê Dá uma ajudada aí Pra nós Edita esse vídeo O Dedê é foda demais Postou um vídeo Que isso Eu vou ficar em segundo Que isso Ah não Ah não Ah não Ah não Perdi a corrida Meu irmão Como é que eu perdi Que filha da mãe Esse Charlie Charlie Brown Ah mano Tá sacanagem Nem o Oscar falou Nem o Oscar falou Vamos lá continuar Aqui a mandar salve Aqui ó Falando do Orion O Orion tá fazendo Uma série aí De tonando E testando carros Que eu quero Trazer também Essa série aí No canal Já pra não ficar Sem vídeo de Midnight Aqui o canal é Vídeo de Midnight Curiosidades Segredos Detalhes Dicas E tudo mais E bom Vou fazer isso aí Que o Orion tá fazendo Não é roubando conteúdo Porque eu já queria fazer isso O Julguem Me Play JR Também Já postou esse tipo de vídeo Eu já falei com ele Já Há um tempão aí Que eu queria trazer Essa Essas coisas De tonando E testando carros Tonando todos os carros Não sei como não cair Tô abençoado E a moto começando a tremer Vocês viram no retrovisor A moto tá com mal de Parkinson A moto tá com mal de Parkinson A moto ficou velha A moto ficou velha Mano Vou por Ô Ô Ô Hilux Sua palhaça Seu safado Vem pra cá Ó Batei de frente com esses caras aí Não é possível não Ih Eu peguei o caminho errado Ih Qual é Qual é Eu peguei o caminho errado Velho Ah tá de sacanejo Tá de sacanejo Tá vendo Inventar caminho É isso que dá Relaxa Relaxa Essa corrida aqui Tá no papo Vou continuar aqui A mandar salve Salve para o Mickey Angelo Salve Mickey Mickey Angelo Michelangelo Caralho Mickey Angelo Aí ó Aí Patrick Patrick Vamos jogar Aqui Caralho O dedê Ô dedê Tira essa imagem aí do Mickey Meu irmão Tu tá achando que eu sou o Mickey Caralho Tá maluco Caralho Não vem botar essa fonte aí Do zonho não Meu irmão Que eu não tô imitando ele não Caralho Tá maluco As ideias Ó o caminhão do Júlio Finalmente apareceu outro veículo Né Ó o bagulho tá doido Tum Vamos por aqui Eu vou dar Aqui um arroar Tum Nesse bicho aqui ó Toma Toma Nesse daqui também Mas aquele miserável ganhou lá ó Aquele safado Charly de novo Ô Charly Deixa eu ganhar pô Da outra veia era Fernanda Agora dessa veia é Charly Ô Charly Charly Brau Deixa eu ganhar meu irmão Deixa eu ver aqui ó Planeta Gamesplay Andrezinho Salve André Andrezinho tamo junto meu cria Deixa eu ver aqui mais salvo aqui Pra mandar pra todo mundo aí ó Pra quem quer receber salve Quem quer Quem quer finalizar a série com estilo Deixa nos comentários aí Não deixa no comentário da estreia Que é o chato é o vivo Depois o YouTube remove E eu não consigo pegar lá Tá ligado Tá ligado Tá ligado Ô policia Tu não vem não meu irmão Tu quer levar outra roda aquela Tu quer levar outra roda aquela Ó a moto começando a tremer Caralho mano A moto tá com maior defarte Toma Ah não é o caminhão do Júlio Ah fila da fruta Toma Uma roda também Pra você ficar Que isso Celtinha do Paraguai Eu atravessei a pilastra velho Mano Ronda Civic do Paraguai Palhaço demais velho Palhaço demais Muito palhaço velho Quero Ó Ó Quero uma roda aqui ó Pra dar nesses Cara aí ó Mas não adiantou de nada O roda não fez nem efeito Ô policia Sai do meio cara Na moral Sai daqui policia Sai daqui cara Deixa eu ir em paz Vai tomar roda Vai tomar roda Vai tomar roda Você vai Quer tomar Bora tomar uma Bora 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 tomar uma Polícia Tu vai tomar uma roda Fila da polícia Da desgrama Na moral velho Na moral Que isso velho Polícia chata demais velho Não tem nem como ganhar Essa daqui Não tem nem como Aí ó Caju Silva KJU Silva Salve meu parceiro Vinícius Brasil Salve meu Teus Aí ó meu parceiro Ó o Sonic Ó o Sonic Rapaz Até o Sonic Tá no meu vídeo Aí o Vinícius Queiroz Tá sempre aqui Um salve meu irmão Tamo junto Melhor Tamo junto Menor Caralho Falei melhor Porra Tá secando A Vando Breve Não aparece na frente Do cara da moto E a polícia Não vai atrás dele É foda Um negócio desse Essa polícia Não vai atrás dele Vai andando bem devagarzinho Agora Quando é eu A polícia vem no voado Vem até de ré Capotada De 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 Mano A polícia vem Vem capetada Quando é Quando é Comigo Passa por aqui Tranquilo Meu irmão Se tu passar Tu vai levar um roar Naquele pique Tá ligado Ele vai passar Aqui de frente comigo Ele vai tomar Toma Otário Que isso Vé Nossa Batei de frente Toma Otá roa aí Seu palhaço Pra você ficar esperto Quando o Brian rolando Na minha frente A Vando Brian rolou Na minha frente Vou por aqui mesmo Mas aquele cara ali Ele pega um caminho Tão desgraçado Tão desgraçado Esse safado Ele caiu da moto Esse otário 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 Deixa eu ver aqui Mais um salve aí Eu não consigo ler Não consigo ler Calma aí Calma aí Calma aí Oxi Oxi polícia Oxi Qual foi polícia Qual foi Deixa eu ver aqui Brandon Barbosa Salve Brandon Salve Tio É o Eu vou por aqui Ah vai tomar no Corta aí Corta aí Corta aí Corta aí Pro YouTube Oi YouTube Só foi expressão De Tá ligado Foi por mal não YouTube Pô Mas na moral Cara Que isso Que palhaçada Olha pra isso Olha pra isso aí Olha pra isso aí Toma roa aí Também Seu palhaço Vando Braia Não 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 é possível Eu vou ficar travado Nessa corrida Aqui infinitamente Não é possível Não é possível Não é possível Eu só vou mais uma vez Se eu perder de novo Eu vou cortar E vou pra próxima corrida Foda-se Eu vou ficar aqui Três horas nessa corrida Não meu irmão Salve Rafael Adriano Souza Aí eu Sou Ares Pô Souza Porque todo mundo tem S No final do nome Aí parece que é Souza Sou Ares Sei lá Silva Tá ligado Bora lá Dessa vez Vou mandar aquele Drift de Babo Aqui ó Babo Aquele Drift de Babo Vileu bebê Agora Agora Vileu o Tebolinha Tá lá Vileu o Tebolinha Toma aí O ônibus Enrolou mano Ó é um ônibus Era pra tu virar pra lá Velho Polícia Deixa de ser chato Na moral Eu vou dar um roi em tu E tu vai ficar quietinho aí Senão eu te mate No safário Fica quietinho aí Senão eu te mate No safário Vem pra cá Manda esse Drift aqui Agora eu vou por aqui ó Sky Explore A Debaê Sky Explore Yeah Mano É The Voice Night Club 3 Tá ligado The Voice Night Club 3 Vamos por aqui Nessa vez não vou soltar a roi Não sei nem como A roi atravessou a parede E a vando breve Vem rolando pra cima de mim Não sei como Não sei como Mas beleza Beleza Eu vou ficar com essas roi Guardadas aqui Cinco roi Naquele pique Já vou dar Uma roi Nessa polícia aqui Toma A polícia já Já ficou desnorteada Ó Se tu passar Polícia Tu toma Se tu passar Tu toma Não vem não Não vem não Fela da fruta Já dei um roi aqui Polícia Polícia Tu não vem não Polícia Tu não vem não Polícia Tu quer tomar Polícia Não vem não Ó Ó Cuidado que tu toma Polícia Cuidado que tu toma Polícia Ó Polícia Tu vai tomar Polícia desgraçada Não sai do pé Toma Essa desgraçada Receba a roa Receba E ela vem Dessa vez Nem o azar Nem a desgrama Faz eu perder Essa corrida Nem nada 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 Yeah man That's what I'm talking about Tamo junto Agora falta a última corrida Vamos finalizar esse vídeo Eu já tô Lá tô com a cabeça quenta Aqui meu parceiro Lá tô com a cabeça quenta Paulo Ribeiro Irmãozinho Salve o irmãozinho Aí Tamo junto A Vandu Braia Ó a Vandu Braia Esqueci que tinha ela no chat Ela criou uma conta no Youtube Só pra me atazonar Vandu Braia Por que tu multiplicou Tu é um Presente Tu Meu irmão Doutor Estranho Errou o feitiço E virou isso aí Virou essa palhaçada Na primeira corrida Vandu Braia Vai um salve pra tu Menor Mas cara Meu irmão Pra que tu foi Passar na minha frente Vandu Braia Pra que Vandu Braia Pra que Vandu Braia Eu vou lhe pegar Pico Paulo Ribeiro Aí eu já mando salve Eu ia ler o mesmo comentário Olha isso aí Olha essa cena E é rodovia É rodovia Victor Reis Salve Victor Reis Tamo junto Meu parceiro Deixa eu ver aqui Grato pelo salve Grato pelo salve Tamo junto Irmãozinho É nóis mano Bora lá Galera Comentem aí Os minutos Marquem um minuto Aí que você mais gostou Isso aí Ajuda demais Aqui no canal Beleza Toma seu palhaço Vi um totó nele Não sei como Minha moto Não ignoi Eu não caí na moto Eu derrubei o bicho Da moto E tudo mais Se você joga Na rodovia Vem por aqui Pelo cantinho Aqui Que você vai em reta Você não precisa desviar Porque os carros É palhaço demais Fica dando seta Você vem pelo cantinho ali Tá ligado Pelo 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 Olha o nome Pelo recanto aqui Esqueci o nome disso aqui Nome desse cantinho aqui Que tem nas BR Que os carros param Tá ligado Isso aqui No acostamento Isso aí Muito obrigado Pra quem falou Muito obrigado Eu sabia que Alguém ia lembrar Muito obrigado Isso aí mesmo Vamos lá É duas corridas Uma corrida na BR BR 230 BR 210 BR 450 Vamos lá Pulou pra cá Será que eu invento moda Não Vou inventar moda Não Eu vou por aqui Vou pela esquerda Tem dois caminhos Um que é reto E outro que é pra esquerda Vou pela esquerda E olha só A voz errada Exato Mas tem o Bolsonaro Que é pela esquerda Faz o ele aí Tô com a voz Com a garota Me lascado aqui Comi um camarão Finha de semana Tá maluco Bora Só vem aqui Vamos dar uma roa Aqui Os carros Enrola pra lá Dá outra roa Aqui Abri o caminho Muito obrigado Dá outra roa Aqui Vando Brás Na moral Vando Brás Tu era pra enrolar Pra lá Não é pra cá Não Esgraçada Tá de sacanagem Aí o cara chegou Nova skin desbloqueada Vamos com o nariz Correndo Bora lá Mesma dica Chegou aqui Vai pelo acostamento Vai tranquilo Você vai tranquilo Pelo acostamento Beleza Vai tranquilo Chegou ali na frente Pronto Só enrolar Com o carro também funciona Vai arrastando ali a parede Tomando só muito cuidado Com esses carros Que aparecem na frente Tá ligado Mas de resto Só fazer tudo de boas E só bora Vamos deitar aqui no tanque Aqui Aqui Vai pelo cantinho da esquerda Beleza Vai arrastando aqui Ó Ó Chama Chama naquele pique Por aqui Puxou Vamos dobrar Caminhão Caminhão Pia caralho Ônibus Nossa É muito É porque o ônibus Não aparece direto E a pessoa só vem Caminhão do Julio Na cabeça Caminhão do Julio Caminhão do Julio Caminhão do Julio Será que agora Eu vou pôr Pela direita Olha só Pela direita Aí É sucesso Aí Ok Ih Puta que pariu Calma Não Ah mano Ah mano Qual é Qual é Pra que eu fui Pela direita Qual é Pra que eu fui Pela direita Aí Não Tá de sacanagem Vinte minutos de vídeo Não tem como Cara Não tem como Mano Eu vou Eu vou finalizar Uma volta E eu vou Voltar com vocês Cara Eu vou finalizar Uma volta aqui Que não é possível Não é possível Eu vou botar Mais Vou botar aqui Mais aquela música Lá Roridu Então Bora lá E let's Go Aí é foda A música sai A música sai Calma aí Não Calma aí Calma aí Oxi Calma aí Hip hop Ó Ó Caralho O cara passou ali Calma aí Deixa eu botar aqui A música Roridu Roridu Aí Agora sim Valendo 3, 2, 1 E bora Deixa eu botar aqui Um Conosco Deixa eu botar aqui Okay Bora lá, já finalizei uma volta aqui Agora eu tô voltando com vocês E tá tocando um horrível aí, menor Não sei como é que eu fiz aí na edição Só pra dar um... Eu não sei se eu deixei... Eu não sei se eu deixei aí jogando aí, rolando aí O vídeo... Acho que deixa assim mesmo, né? Estamos com quanto? 22 minutos, pô? Acho que tá tranquilo Deixa só o volume baixinho assim, tá ligado? Não dá problema não Vamos terminar de mandar aquele salvo aqui, mano Deixa eu ver Pula a propaganda aqui Vê propaganda Vamos enrolar aqui Tranquilo Vandou Braia, Vandou Braia Outra Vandou Braia, Vandou Braia Cheio de Vandou Braia Vamos ver Deixa eu mandar salvo aqui Vou jogando com a mão Deixa eu ver aqui Salve Guilherme Salve meu parceiro Ó, aqui tem que soltar Ó, calma Aqui tem que ser com as duas mãos, filho Porque jogar em uma mão é foda Aí ó, cara... Caralho Que eu pensando que o bicho ia falar Carma Olha a carma Quando acontece a palhaçada Será que eu vou tentar de novo, mano? Eu vou tentar de novo, vai Na moral Se eu vacilar de novo Não é possível não, mano Vai Vou tentar de novo Vou tentar de novo Tentar de novo Pelo aqui, ó Aí, pô Aí O que que custou? Custou nada Vamos aí, Vandou Braia Caralho, Vandou Braia fechou ali, mano Deixa eu só ver um negócio Ah, os caras passaram Os caras são miseráveis O outro bateu E caiu Ah, otário Levando Braia Vou parar na frente Ó, otário Ó, até o ta Até a orelha de iô E lá vem ele ali, ó O bicho passando aqui pela rodovia Ó Só tá o raiozinho dele ali O ícone Agora subiu Pulou E ganhou Tranquilamente Tá isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né, mano? Yeah, homens I'm a fresh Só vou finalizar aqui, ó Salve para o Edson Souza Pro Cris aí O Cris Gabriel Peixoto Matheus Santos O Macedo Gamer aí O JR Gamer Tamo junto Felipe Salve Felipe Venâncio Salve Cleitinho do Grau Cleitinho aí, ó A Ana Aí, ó Que eu lembro que é a Luísa, né? Está acerto, certo JM Craft Aí, ó Senhor Iato Edites Guilherme Rios Aí, ó Invencível, cara Invencível Drax Edite Ricardo Fênix E voltou aqui, ó HG O último salve Que eu comento há dois dias Atrás É isso, galera Finalizamos aí Ganhamos a Hot Match Scully Uma das motos mais lindas aí E ganhamos aí, ó Veículo vendido Ah, nós ia ganhar o Sixteen, galera O Sixteen Eu vou até tirar foto aí, ó 250 mil Nós ia ganhar o Sixteen Mas como eu estou com Com veículos Na garagem Completos, né? E o Aqui, ó A moto da polícia Que você ganha No final do jogo Raze bem Vendido aí na garagem Mano Quando você finaliza Você ganha a moto da polícia Sixteen E o veículo Que você está tentando fazer O Club Race Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa aquele like Que isso ajuda demais Tamo junto, galera Valeu Falou E Fui